Calma nação do alto Tietê, só a TV não tá com defeito não, é que a América agora é verde e branco, acorda aí meu, sai da ressaca, campeão da Libertadores, que que adiantou provocação, adiantou, tinha que falar aí, quer torcer pro Santos, pode torcer, sabe qual o pagode mais tocado aí, é aquele assim ó, quem nunca brincou de seca, seca, seca dor, quem nunca brincou de seca, seca, seca dor, seca, seca, seca dor, ah, secador, secou, dançou, o Palmeiras é campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, e aí que essa festa não sei nem o que falar, vai falar que o herói improvável, que vem do juventude, o nosso cormão lá do sul também é verde e branco, Breno Lopes fez 1x0 no cruzamento do Rony, no último lance do jogo, que foi pra dar emoção, e vencemos, e agora nós vai pro Mundial, e o negócio tá tão louco, tá tão louco, sabe o que vai acontecer? O Dudu vai eliminar o Bayern de Munique, e vai ser campeão do mundo em cima do, ao rádio lá, do time do Dudu, campeão da Libertadores, Fernandinho, calma, que o Tetra vai vir, o Tetra vai vir agora na Copa do Brasil, e no Brasileirão, nós vamos botar o Sub-17 pra jogar, campeão da Libertadores, o Cavalinho, campeão de novo, acabou o ano, só eu tinha sido campeão, começou o ano, só eu sou campeão, excelente semana, garotinho, tchau! Pois é, né garotinhos? Fim de Libertadores, o Santos não conseguiu o Tetra Campeonato, mas esse grupo, esse elenco, tá de parabéns, eles se superaram a temporada inteira, todas as dificuldades que eu cansei de falar aqui durante a temporada, eles chegaram até a final, tiveram chances de ser campeões sim, foi um jogo bastante equilibrado, um jogo de meio campo, um jogo brigado, poucas chances de gol, é verdade, para ambos os lados, e no final quem aproveitou melhor, quem se concentrou até hoje, aquela falhadinha final, aquele minuto de concentração, segundos, o Palmeiras foi lá e venceu, o Palmeiras mereceu, é um time que se preparou melhor, teve uma gestão competente há anos, vem batendo na trava para ganhar a Libertadores, o que nos resta para o Santos agora, é ficar no G7, quem sabe vire até um G8, para conseguir vaga na Libertadores de novo, resumindo, é isso aí, parabéns Palmeiras, e o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, né? Mas vem cá Fernandinho, eles continuam sem Mundial, né? Ah, isso é verdade, Mundial continua sem, e vai lá ô Bayern de Munique, não estraga a nossa piada, pelo amor de Deus, e vai para cima deles, Santos, sempre! Olha quem veio, porque eu venho, o São Paulo é que não veio ainda, entrou em 2021, ganhou um jogo sequer, estava lutando pelo título, é São Paulo, agora perdeu, hein, para o Atlético Goianiense, 2x1, que tiriça, ô, o Fernandinho já caiu, o Daniel Alves já caiu, o Igor Gomes, creme de avelã, já caiu já, pelo amor de Deus, não dá não, hein, que jogo horrível, falando de jogo horrível, ah, no final de semana teve jogo horrível, hein, no sábado teve uma tal de final de Libertadores aí, que pelo amor, ó, vai deixar jogo grande na mão de qualquer um? Dá nisso, não adianta, o Santos não tinha o Pelé, o Pelé não podia jogar, o Palmeiras ganhou lá no sufoco, no luto estava com medo também, ganhou no último lance do jogo, 2021 todo mundo falou que as coisas iam voltar ao normal, começa com o Palmeiras campeão contra o Libertadores e não jogar o Mundial, hein, que beleza, ô, Barmeiras, você que adora esse Mundial pra você ganhar esse título aí, ó, pra não virar piada eterna, hein, dessa vez o Marques não vai, não vai jogar pra afundar os seis, hein, porque o meu ídolo do São Paulo foi lá, eleito o melhor da partida e trouxe o caneco, o ídolo de vocês falhou lá e deixou os seis na mão, vê se dessa vez vocês não vão fazer feio, hein, Barmeiras? Olha! Salve, salve, garotinho! Sei que você aí de casa está se perguntando o que eu estou fazendo aqui, já que nem jogo do Corinthians eu tenho pra anunciar, o Corinthians só vai jogar na quarta-feira quando o Ceará, mas eu também perguntei o que eu estou fazendo aqui, né, mas aí me lembrei que no sábado teve um joguinho sem vergonha, feinho, em uma tal de final de Libertadores, né, o Parmeiras acabou ganhando, eu estava torcendo pro Santos, né, não deu certo, mas eu venho aqui pra mostrar uma novidade, porque até o final do Mundial de Clubes eu estarei acompanhado dessa bela camiseta aqui, ó, ó, olha bem, do Bayern de Munique, então, tá, nossa torcida, Bayern de Itaquera, campeão mundial, em cima, e nem vai ser em cima do Palmeiras, vai ser em cima do Tigres, o Palmeiras não vai nem pra final, então vai Corinthians, vai Bayern de Itaquera, tamo junto! Coisa linda do pai!